Certo. E para os alunos, você e este lugar são o mais importante que eles têm. Oi, Leon, tudo bem? Oi. O plano está indo muito bem, não é, amiga? E ainda nem começou, Vila! Eu não sei o que eu fiz para você me odiar, mas minha paciência acabou, Ludmilla. Vila! E cada verso desta canção, está um instinto junto a ti, sou o que sou se está. E os frutos que colhemos do vinho e pão, que se confederão no sacrifício de amor. E para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E aí